Só de pensar que nós dois eramos dois Eu feijão, vocês o arroz Temperados com a sazão Nem que dê pedra no rim, né, querida? Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu vim aqui hoje pra abrir as coisas da Wish Da Wish não, hoje não é da Wish Hoje é as coisas da caixa postal que vocês mandaram pra mim, fubá Eu tô variando já cedo Já acordei tomando desinfetante e jando que é café, não, mentira Né, mas tem hora que a gente, né, não acorda boa A gente já acorda com a pressão 29 por 8, né? Então, antes de eu começar... Ai, pigarreira Gente, eu tô falando que eu tô ladeira abaixo A coisa tá feia, gente Não me empurra que eu já tô na beira Antes de eu começar a abrir os pacotes aqui Se inscreva, fubá, no canal Oi, tem gente que tá assistindo, tá inscrito Tá uma belezinha Mas tem gente que tá assistindo, não tá inscrito Eu não tô entendendo o porquê Jaguara, escreva, não custa nada Apertou o vermelhinho, é de graça, gente Não tem que pagar, não Não é que nem marcar as coisas no catálogo Que depois você fica correndo da mulher na hora de pagar É só escrever, já tá inscrito, querida Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Que o YouTube vai mandar mais vídeos pro celular de vocês Aperta também o sininho pro YouTube avisar Se tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá, abrir as coisas O primeiro fubá que veio é esse Ele é da... Maria José de Itapura Itapuranga É que escreveu em partes aqui, ó Itapura, Goiás, vamos ver Não, Itapura não, Itapuranga Eu tô falando, até o fim desse vídeo é dos maios aqui Eu não tô bom hoje Abri a caixa aqui, gente do céu Nossa, hoje eu acordei desorientado mesmo Hoje se eu precisasse ir pra delegacia dar um depoimento Eu desmaiava na frente do juiz Eu ia só colocar a mão na testa, assim, ó E revirar os dois olhos pra cima E falar, ai, seu delegado caía Principalmente se fosse um policial bonito Que tivesse lá pra me segurar, né? Se fosse feio, eu falava, não, já sarei, querido Já me passou um negócio ruim que eu tava aqui Ai, gente do céu Os policial, ao invés de levar, assim, eu pro... Como que fala? O xadrez, levar pro manicômio, né? Imagina, eu chegando lá na camisa de força Gritando assim Socorro, me tira daqui Essa inocência Me desabarra que eu vou ficar louca Me desabarra Ai, quem é meus pais Ai, se bem que tem hora na vida Que a gente tá precisando de tanto paz Que a gente entrar num quarto Que seja acolchoado Tudo quanto é parede Pra gente deitar e dormir três dias Não faz mal, né? Vamos abrir aqui, Fubá Ai, gente do céu Que veio aqui Deixa eu pegar a cartinha Pra vocês verem primeiro Hoje vocês estão Uma conversação Que parece que vocês comeram Carne de xanxan Quem sabe que a xanxan É um bicho que antigamente Os antigos falavam Que se a gente comer Essa carne desse bicho A gente aprendia a falar mais cedo Quando a gente é nenê, né? Itapuranga, Goiás 18 de 10 de 2021 Fubá, bom dia Aqui está Um céu azul Dia lindo Deus te abençoe Ai, deve estar lindo Eu já imaginei o céu Adoro saber como está o clima Da cidade do Seis Daí ela mandou Olha que carta bonita Desenhou uma rosinha pra mim Com muito carinho Eu adorei o carinho do Seis Gente do céu Vocês são as pessoas mais maravilhosas Que existem no YouTube E estão aqui no canal Que medo Daí olha o que ela mandou pra mim Ela mandou Uns sucrilhos desse daqui De açúcar E um sucrilho desse aqui De mescal Olha que belezinha Gente do céu Sabe o que toca meu coração? É que vocês me perseguem Lá no Instagram Vocês vê Vocês vê o que eu falo, né? Quando eu era criança Fubá Eu tive tanta 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 vontade De comer sucrilho E... E eu fico tão feliz De... A gente tá pronto A chorar já, né? E eu fico tão feliz De hoje poder comer Por causa disso Que sempre que eu posso ajudar As pessoas que não tem dinheiro Eu ajudo Fubá Porque Toda vez que eu vejo o sucrilho Eu lembro de eu criança Pequeno, né? E o sucrilho ficava em cima Olhando pra cima Assim com vontade de comer E a mãe não podia Até eu imagino A caixa Grande Eu imagino uma caixona enorme Porque eu era criança E a caixa era grande E esses dias eu falei no Instagram Que... Que quando eu vou comer sucrilho Eu lembro de quando eu era criança Eu não tinha dinheiro Né? E eu fico tão feliz Com o carinho do Cê Gente do céu Não é nem pelo... O sucrilho Lógico que é uma delícia Eu adoro comer esses negócios Mas pelo carinho Que cês têm comigo Eu falo que cês são Os melhores inscritos aqui do... Cês são os melhores inscritos aqui do YouTube Ai meu Deus Como que pode ser Passar tanto contato Quando é criança, né? Mas eu vou comer Com muita alegria, viu? Muito obrigado Fiquei louco de feliz Como que pode, né? E agora eu paro de chorar, senhor Ai... Eu vou estar emendado Nessa história triste aqui, né? Vai tudo nós chorar juntos daí Vai virar uma choradeira aqui, querida Vou ter que pedir... Eu já ia falar que ia pedir lenço na Wish Mas até a Wish mandou pra rua Mas, ói Maria José Um beijo no seu coração Lógico que eu adorei o presente Eu adoro mais o carinho de cês Cês são um amor de pessoa Eu acho que quando a gente chora A gente acaba de arrumar um trauma Que a gente tinha na criança, né? Eu tenho cada trauma, querida Que é de pular pra cima O último trauma que eu acho que eu vou vencer É a nuca preta Minha que pretou da criança Nunca mais desprechou na vida Mas obrigado pelo carinho Deus abençoe, viu? O próximo vai esse daqui Não sarei de choro ainda É... Cadê, senhor? É da Juliana De Pirituba São Paulo, capital Gente, Pirituba Não era quando acontecia aquelas coisas Lá em São Paulo Que o Gugu ia com o helicóptero Filmar por cima Colocava o arquinho dele aqui, né? Com fone de ouvido Estamos aqui direto de Pirituba Onde que aconteceu tal coisa Estamos voando Estamos percorrendo o Pirituba Falar não era? Eu só ouvi falar de Pirituba Pelo Gugu Aliás, quando eu era criança Também mandei tanta carta Pro Gugu, gente do céu Nunca o Gugu me respondeu Tomara que não responda agora, né? Querido Deus do livro Da 3 horas da manhã Eu ouço um barulho Eu acordo Agora que eu vou ver o Gugu Na porta do meu quarto Crente aos pais Deixa quietas cartas Vamos abrir aqui o presente Ai, abriu aqui, Fubá Abriu Vamos ver o que tem aqui, Fubá Espera aí Ai, que bonito Tem uma cartinha Espera aí Uma cartinha alaranjada Bem bonita Eu me sinto privilegiado De receber cartas Não sei, gente Porque hoje nisso Ninguém manda carta Pra ninguém mais, né? A gente tem o que pegar A gente tem o que guardar, né? E-mail Essas coisas da internet E perde tudo Vamos ver aqui Ai, tem foto Espera, deixa eu mostrar pra vocês Tem cheio de adesivinho Bonitinho aqui Ai, que chique Daí tem a foto De um cueio Tem a foto 10 aqui, né? Vamos ler mais um pouquinho Pra não desvendar esse mistério Chorei de rir Quando o bacon voou Por sua cozinha Eu mostrei o vídeo Pra tanta gente Ai, gente do céu Comi bacon do chão, querida Eu acho que essa verme Que eu tava esses dias Da minha barriga É o bacon do chão Um bacon que veio Com 17 tipos de bactérias Só do lado esquerdo Do bacon, querida Nós também somos espíritas Cardecistas E temos medo de assombração Ai, é super normal, gente Quem não tem medo de assombração? Acabei de falar De assombração do Gugu Agora há pouco E também queremos sair de São Paulo Pra morar no Nordeste Tem até uma foto nossa Para que nos conheça No paraíso Ao qual queremos morar Ai, mostrei pra vocês já, né? Se Deus quiser Deus abençoar Eles vão morar No lugar mais lindo do Nordeste No lugar mais feliz Ensolarado que tiver Meu Deus Como eu queria organizar O armário do Fubá Ai, gente Meu armário é um labirinto Tem hora Você acha aranha bunduda Lá dentro E tricotando Com o fio da minha roupa Fubá Curiosa Estão se mordendo Estão se roendo Mordendo a ponta do rabo do cachorro Já de vontade de saber Esse presente É pra tornar o banho Da dona Eva Bem mais cheiroso E a caixinha Pra ela guardar as joias Que ela ganhou de outros seguidores Ai, que chique Você viu, gente? A mãe guardando joia Até entrar um ladrão Lá e fazer um pedereco Né, querido? Isso aqui eu vou entregar pra mãe Deixa a mãe abrir lá Olha que bonito Mostra aqui Você tem que comprar joia agora Pra você vai pôr Ó, a joia preta ali Bonito Deus te abençoe Juliana, Carla e Lupe Não, é Juliana, Carlos e Lupe Juliana, Carlos e Lupe 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 É Juliana, Carlos e Lupe Deus te abençoe Juliana, Carlos e Lupe Não, mãe É Carlos Ah, Carlos Juliana, Carlos e Lupe Deus te abençoe Juliana, Carlos E Lupe 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 Nossa Pra decorar uma fofoca Só era campeã Pra decorar nome Não consegue Mas contando uma história Desde agora Só decorar um tintim por tintim Bom, vê esse daqui, gente Olha o que ela escreveu Esses jogos americanos São pra você receber Sua visita Com bastante estilo Ai, que bonito Jogo americano É aquele de pôr prato Por cima, gente É isso? Me escreva Que eu não tô sabendo bem Ai, que finíssimo É quatro Pra receber quatro convidados Ai, que chique Como que eu vou me sentir? Dá essas coisas na mão de pobre Se não falasse Que era de jogo americano Não sabia nem o que que era Achar que era de pendurar a parede Daí vem esse daqui também Vamos ver aqui Vou abrir o pacotinho Pra nós ver Ai, que cheiroso Ó É dois sabonetes francis Um é de cerejeira do oriente E o outro é de orquídeas de bali Não faço ideia De eu não quiser A letra de bali Gente, sinto o cheiro Pra vocês verem Imagina, eu tomo um banho Saio na rua Meus amigos Nossa, que cheiro gostoso Arrasou no looks luxo Falei, looks luxo não, querido É francis de bali E ela mandou esse daqui também Olha que borsinha Só borsinha já é um presente Imagina eu indo na feira Desse jeito aqui Assim, ó Hummm Só cuidar da vida dos outros Eixo de fruta e volta da feira, né Aqui assim Que a notícia Hummm Tudo já sabendo Tudo que aconteceu no bairro Só não posso contar pra mãe, né Porque senão vira notícia Do Jornal Nacional, querida Que a mãe é capaz Essa guirlanda Eu mesmo fiz Pra enfeitar a sua porta No Natal Que se aproxima Ai que chique Gente, que vídeo Que vocês querem que eu faça de Natal Escreva aqui pra poder fazer Eu quero saber o vídeo Que mais vai agradar vocês Se é enfeitando em algum lugar Se é fazendo árvore Se é fazendo receita de Natal Se é armando um arapu Com armadilha em cima da casa Pra caçar uma rena do Papai Noel Porque o bicho encardido Tá na rena, né Ai que lindo Olha lá Gente do céu Eu vou adorar colocar na minha porta Olha que bonitinho de perto aqui, ó Me senti já no clima do Natal Esse aqui presta meu cabelo Se eu alisar Com o alisante daquilo mais barato Fica dessa textura Com menos brilho Que é o pior Esse aqui é a hora que eu colocar na porta O Papai Noel vai colocar na mão Na cintura Falar, vocês viram? As rena vão tudo olhar O outro fez assim, ó Quer dizer que tá bonito, né Eles mandaram também, fubá Ai gente Eu não tenho esse copinho Como fala? Dessa empresa aqui na minha cidade Da Starbucks Ai que chique Eu não lembro de ter comido Alguma coisa disso aqui Eu só experimentei assim Os outros falaram Isso aqui é um pouquinho E daí eu no canudinho Eu mesmo nunca comprei Ó Esses daqui São presentes do Lupe Para o lanchinho da tarde Da princesinha da Pantera Ai que chique Que o coelhinho mandou pra ela Ai Pantera Tem até amiguinho já, querida Ó É um negócio de carne com vegetais E esse aqui de sabor carne Pra ela saborear A Pantera tá desse jeito agora, gente Ela come a ração dela Já olha pra cima assim Pra mãe Que pra dar um petisco Ela não tá sentando mais Comida sem mistura Daí ela mandou essa aqui, ó Gelatina de açaí com banana Gente Gente, eu vou ter que fazer Nossa, nunca tinha visto Tem o suco de pera Tem suco de jabuticaba Calma Zoiuda E tem sabor de salada de fruta Ai, vou ter que fazer Gente do céu Esses itens são pra você Deixar o seu cantinho De inovações Ainda mais colorido Nossa, quanta coisa Fubá, ó Veio O que será isso? Peraí, deixa eu abrir pra ele ver Será que a canetinha Ou é marca texto? Eu não sei Deve ser marca texto Porque escreve fraco Ai, que chique, gente Eu na escola com um negócio desse aqui Ia ser um arraso Eu ia ser a patricinha da papelaria, querida Olha Veio um monte de lápis de cor Dos mais coloridos que existe Gente, faz tanto tempo Que eu não desenho O dia que eu tiver um editor Que daí eu vou ter mais tempo na minha vida Vou desenhar pra vocês verem Eu sei desenhar, bobo Vocês vão ver só E o apontador também Pra gente não precisar Tá pegando faca, né E olha que chique aqui, gente Essas canetas Bic das coisas mais lindas Uma borracha chique E um caderninho da anotação E vem esse daqui, ó Espero que goste da toalha Pra você deixar o seu banheiro Piscando de lindo Quando receber visitas Ou levar pra aquela viagem especial Espera, deixa eu ver Mas, gente Eu não vou ter coragem de usar Olha lá Olha que toalha mais linda Bordada meu nome aqui, querida Ai, gente do céu Eu tenho até dó de usar toalha branca, gente Só que a hora que eu vou secar a nuca preta minha Pretei a toalha Eu não sei o que acontece Eu posso lavar a nuca De tudo que eu te canto Passar aqui, boa Começou a esfregar muito toalha branca na nuca Pretei a tudo Mas, ai, que bonita Isso aqui é bom pra uma viagem mesmo, né Pra turma não roubar a toalha da gente Ai, que chique Olha, me sentem Adora a Regina, querida Juliana, Carlos e Lupe Um beijo do coração de vocês Muito obrigado pelo carinho Obrigado pelos presentes Viu, vocês são amor Obrigado por estar junto aqui comigo todos os dias Vocês são uma maravilha na minha vida Tem você aqui, ó Oi Fala, obrigado Tô pra turma, fale Já são Dê um pra lá Ó o rabo, você fica Vem aqui Ela acorda, gente Ó, de medo de tomar dela Vem aqui agradecer Ingrata Comeu já? Comeu? Foi o Lupe que mandou pra você O coelhinho Gente, esse é o de hoje Então eu ia abrir mais caixa Mas o vídeo já tá longo, né Mas obrigado por vocês estarem aqui junto comigo Logo, logo eu venho aqui Eu abro mais coisa pra vocês verem Eu sei que vocês são curiosas Como eu disse, meu maior presente da minha vida É ter vocês aqui comigo E vamos aproveitar, né Esse tempo que tá aqui Como as coisas não duram pra sempre, né O YouTube eu não sei quanto tempo vai durar Eu não sei por quanto tempo você é YouTuber Não penso em parar Mas nada na vida é eterno, né Então que seja eterna e quanto dure E que a gente sempre se divirta junto aqui Um beijo no coração de todo mundo E não é porque eu tô dando um beijo no coração Que vocês não vão trazer mais gente pro canal, viu Quero vocês trabalhando, querida Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Aqui do lado tem mais dois Você pode escolher um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Nada como um dia após o outro E um bolo de café no meio, né Tchau, fubá Até o próximo vídeo